Três décadas depois e as divisões permanecem. O projeto de comboio de alta velocidade, TAF, na sigla italiana, que pretende ligar Lyon, em França, a Turim, em Itália, através de uma linha ferroviária de alta velocidade, tem contribuído para o agudizar das tensões entre os dois países e ameaça a estabilidade do governo de Roma. Euronius percorreu os 270 quilómetros da discórdia para perceber qual será o impacto deste projeto. Estamos perante um projeto sobre o qual não temos certezas nem datas. Esperemos que não seja feito, mas estamos todos à espera, em especial a comuna de Chimilão. Em meados de março, a empresa que supervisiona o projeto iniciou as licitações para a realização dos trabalhos. O TAF contará com um túnel de 58 quilómetros através dos Alpes, que leva a população a temer acidentes. Sabemos que parte da montanha ameaça entrar de novo em Coalpes. Há ainda fissuras que se podem mover nos próximos anos. Os moradores da região temem que a construção do túnel cause deslizamentos de terra. Os críticos acreditam que o projeto multimilionário é um desperdício dos dinheiros públicos. Aqui passa apenas um comboio de mercadorias por hora. Isso é um verdadeiro desastre do ponto de vista da rentabilidade desta linha. Como todo o ferroviário lhe dirá, tem capacidade para mais de 10 comboios por hora. O projeto conta com o apoio da União Europeia, que se comprometeu a financiar até 40% dos custos, a Itália até 35% e a França até 25%. O projeto é controverso e há quem receia que o TAF seja o prelúdio do fim do posto de trabalho. Sou um agulheiro e trabalho na sala de controle. Se o túnel for construído, se as mercadorias passarem por ali, então creio que o meu trabalho acaba. Em 2017, apenas 7,7% do total das mercadorias trocadas entre França e Itália foram transportadas em comboios. É pelo túnel de Fréjou que passa grande parte do tráfego rodoviário entre os dois países. Na localidade italiana de Susa, há quem olhe para o projeto como um estímulo para a economia. Os produtores do projeto prometeram cerca de 50 mil empregos e isso trouxe esperança àqueles que voltam para encontrar trabalho, àqueles que saíram do país e àqueles que têm filhos que procuram emprego. Isso dividiu as opiniões da população. Acredito que o projeto é positivo para a economia local. Criei emprego para um val que perdeu tantas indústrias e trabalhos. Há quantos anos estamos a falar sobre o TAV? 30? Parece que o único problema de Itália é o TAV. Se se faz ou se não se faz. Já estamos cansados, não aguentamos mais. No Val de Susa, a oposição tem um nome. Um movimento no TAV que promete levar a luta até ao fim, até que o projeto seja afastado. Nós que começámos isto somos velhos, mas há muitos jovens que estão a crescer e farão oposição quando tentarem começar as obras em Susa. Sairemos no minuto, depois de eu os partirei.